Boa noite Brasil, a fera chegou ao Preto, irmão do homem invisível. E aí meu brother, preparado para esse grande desafio aqui, essa é a primeira Copa Santos do Mundo de Futebol. Tá todo mundo preparado aqui para esse grande evento, vai parar o Brasil aqui, o futebol é em Manaus agora, hein. Vai parar tudo aqui, vai pegar os melhores aqui, hein. E o melhor é com essa fera aqui, né, né. Não existe evento sem essa fera aqui, ó. Essa é a fera. Ô Preto, o Tony tá por aí, chegou o Tony. Chegou o Tony. Quer ganhar é Tony. Quer ganhar é Tony. Para com isso, Tony. É isso aí Brasil, bate-papo com o irmão do Guilherme Preto. Joga pouco, campeão brasileiro em Poço de Galinhas. Tô ligado, não esqueça. Evento top do nosso amigo Nenéca Show.